Bom galera para esse meu terceiro ataque eu resolvi vir com a minha mono verde mesmo com o escavador do lado de lá né mas eu acredito que essa equipe aqui possa combater legal esse Krampus porque eu tenho a Evelyn que debufa e o Chapeleiro que rouba então pode ser uma boa escolha aqui vamos lá vamos ver se o tabuleiro ajuda tabuleiro nada bom vamos trabalhar ele aqui né bom que sua equipe é mais passiva então me dá margem de buscar aqui as seis pedras para nós ver a Kenel só porque ela tá com estranho era para te ativar a não ela ficou com a tropa de a tropa ninja por isso que ela não ativou e daqui não tem problema não é bom vamos finalizar aqui essa freia e partir para o fiasco bom vamos pensar aqui o que seria mais interessante não tenho como aproximar essas quatro pedras eu poderia jogar fazer esse dragão vermelho movendo com essa amarela para baixo aqui combando as roxas tentando puxar pedra mas eu não acho interessante fazer essa daí não eu vou fazer esse dragão aqui beleza vou construir esse dragão aqui tentando puxar uma pedra ali também não adiantou de nada vamos jogar a pedra no vazio beleza aqui eu já consigo três vezes no próximo movimento eu vou estourar esse dragão roxo vamos lá ativar o rendal também não tem problema nenhum tá suave ainda tenho duas espadinhas ali para controlar bem tranquilo ainda tenho uma espadinha mas eu não vou arriscar bater com a quenel se não finalizar eu faço as três pedras ali isso beleza bom essa aqui já posso considerar que já está vencida dificilmente aqui ele vai conseguir ativar vamos finalizar o escavador vou jogar aqui do lado vamos livrar de pedra vazia aqui boa com isso eu ganhei alguns turnos e ativei ainda não está no máximo da quenel aqui ela está com 160% então vamos criar mais umas espadinhas aqui para ele não ativar vamos jogar as azuis aqui vamos lá 200% agora eu finalizo ele baixo vamos ver aqui ó ele está com 800 de vida tem 892 de escudo e a quenel aqui tem 1144 de ataque mais 200 por cento em cima dos 320 ou seja 520 e 20 por cento aí praticamente no ataque será que vai finalizar o de um finalizou 1473 olha a lapada tabuleiro zerado agora vamos selecionar aí as três últimas equipes provavelmente tem essa alfrica que eu já peguei essa outra alfrica aqui e mais essa alfrica aqui são três alfricos não tem essa outra aqui quatro alfrica olha senhor das trevas esse é brabo viu 550 por cento de dano esse é brabíssimo vamos lá vamos selecionar a equipe aqui e fazer os últimos três galera para esse meu quarto ataque eu joguei lá no chat né para a galera escolher e escolheram esse viscaro aqui para enfrentar nós temos a heloise debaixo de todo mundo e nós temos esse bait sniper aqui com limite quebrado 490 no alapada e é isso aí todos os aliados são imunes a novos demônios por quatro turnos bom como eu não tenho gerador de de demônio né aqueles parasitas então isso aí vai valer de nada eloise eu não tenho nenhum ajudante ela também não vai poder bloquear e aí eu estou vindo aqui com o ferante na tática do bate que eu gosto nós temos três que batem em todos elizabeth viscaro e eloise e tem esse bait sniper aí então eu tenho o reflete do ferante e tenho o reflete da mitsuko elemental e é isso aí bora ver o que que vai aparecer nesse tabuleiro vamos lá ai meu deus do céu demorei demais vamos lá vamos de novo zuco cadê o ferante vamos aqui vamos aqui e vamos aqui trocar essa tropa novamente equipe selecionada e vamos lá vamos pra porrada bom sete pedras vamos puxar a pedra aqui opa aí ficou fácil aí ficou fácil esse cara já foi vamos ativar aqui o ferante vamos bater aqui na velha elizabeth suportou não tem problema bom eu vou estourar esse diamante fazendo um dragão ah bora estourar isso aí se eu tiver ativado não tem problema não ah estourou o outro acabou a partida vai lá bate 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 legal ó uma já foi outra já foi e aí vai morrer ah não morreu ainda que pena bom agora a gente só precisa finalizar essa velha tchau vamos tirar o passiva dele ali que causa um de dano vamos brincar um de dano vamos brincar um pouquinho aqui vamos curar vamos aqui ver se ele ativa vamos forçar a ativação dele para ver se ele morre no reflect vamos lá vamos lá ativa bora isso vai vamos ver se vai morrer agora morreu desafio aceito missão dada é missão cumprida bora lá pro chat avisar opa corte rápido tramontina vamos lá selecionar mais outra equipe bom galera pra esse meu quinto tiro resolvi vir com um time diferente aqui trazendo a scad e o lock é coloquei as tropas no lock e na scad pra eles ativarem junto ali com o krampus e a ariel provavelmente a frida não vai ativar junto né contra esse time aqui do líder eu já venci uma vez vou ver aqui se eu consigo vencer ele novamente vamos lá vou torcer pro tabuleiro ajudar nesse quinto tiro ai meu deus do céu fica difícil assim toda hora essa miguelagem vamos lá tropa aqui tropa aqui tropa aqui agora trocar e botar de ninja aqui bom de novo equipe escolhida tropa certinhas ali vamos lá tabuleiro ajude é eu acho eu acho que esse aqui vai azedar cara eu tenho seis pedras mas elas não se conversam de jeito nenhum bom vamos tentar uma telefonada aqui já não deu três pedras na alfric novamente ela vai ativar vamos lá é isso aí vamos tomar primeiro alfric e ver se a ariel segura no clericato é não segurou mas por enquanto tá tranquilo vamos lá bom vou ganhar um tempo aqui com o krampus bom vamos lá jogar pedra na alfric aqui não tem jeito não tem pra onde correr não tem o que fazer tentar telefonar aqui vamos lá krampus segura sua primeira porrada faz e que melda hein aí beleza é beleza uma ova porque essas três pedras aqui não vão me ajudar de jeito nenhum vamos ver aqui se é essa aqui eu vou zerar isso aqui não vai dar não não tenho o que fazer beleza vamos tirar aqui né e é isso agora eu não tenho o krampus pra me proteger inclusive ele está morto a minha escada morreu o lock vai bater em alguém bom vamos curar aqui 300 é só uma pedra que não vai matar o freak bom vamos tentar reduzir finalizou beleza na pior das hipóteses daqui eu fujo então esperar a veia não ativar por enquanto bom vamos tentar reduzir aqui tentar puxar a pedra aqui não não veio é nesse caso aqui eu vou fugir porque a mãe do norte trouxer o freak novamente eu não tenho pedras eu não tenho heróis então essa infelizmente eu vou ter que fugir porque se eu estourar por exemplo esse diamante eu faria o fiasco e se a mãe trouxer provavelmente vai ativar a vivique que vai curar o freak se eu fizer essas três pedras roxas aqui tentando buscar uma azul ali esperar esperar ah vamos lá quem não morre não vê deus beleza isso ah mas aí com a freak ativa não dá né você traz ela de volta e ainda bota ela ativa porra isso é de sacanagem ah não porra ai não isso é de sacanagem porra ela ela ativa porra eu ativando o lock aqui eu poderia copiar o freak agora não tem nem o que fazer cara aí porra ah aí não né esse g ah beleza ativou tá beleza baldo finalizou é isso aí não deu bom galera confiança lá embaixo agora não zoeira perdi o ataque anterior ali cara sacanagem mas isso faz parte guerra de mana é isso reviver uma alfric carregada não deu nem tempo mas vamos lá já que é a guerra das alfric vamos com duas alfric aqui nessa equipe tô levando aqui o onyx pra poder tentar bloquear aí o srod e o crampus né tô trazendo aqui o cunchain pra tentar limpar talvez aqui a a hell vai no meio mesmo poderia botar ele na ponta que aí daria mais chance dela não não bater né mas enfim vamos lá vamos ver como é que o tabuleiro vai se portar nesse último ataque tropas aí bem divididas é isso aí bora lá bom sem choro nem vela vamos tentar chamar as pedras aqui pelo visto não vão vir mesmo e é fiasqueira no último ataque aí ó já já travou meu cunchain tá bom vamos lá vamos ver quantas vezes ela vai ativar antes das pedras surgirem segunda ativação dela é isso aí o crampus vai vai entrar eu não consigo fazer pedras vamos ver se eu consigo puxar aqui opa beleza agora foi eu não vou conseguir ativar eu não vou conseguir ativar bom vamos lá vou curar aqui mesmo que não baixe lá a defesa do crampus não tem problema a veia tá ativa eu não consigo jogar do lado de cá e é o único movimento que eu tenho é esse aí mesmo impressionante será que eu vou ganhar um diamante não ai ai eu vou eu vou aproximar aqui bom vou jogar o fake ali fazendo esse movimento aqui de que o jogo está sugerindo eu vou conseguir jogar essa roxa aqui e num próximo movimento eu ativo provavelmente a próxima ao fake vamos lá opa já fez três logo beleza bom o crampus lá ele está ativo bom vamos vamos remover esse reflect aqui e vamos ativar outro ao fake aqui vamos ver quem vai pegar todo mundo mas é não é todo mundo mesmo então agora aqui está bem controlada a partida eu preciso esperar mais quantos turnos mais dois turnos né então para onde que a gente vai jogar bom vamos jogar aqui mais um turno então vamos jogar aqui passou agora eu ativo os meus heróis mesmo que ela bloqueie eu consigo remover com o Kunchen já baixa a defesa deles lá essa partida aqui está bem controlada vamos ativar as duas alfites faltou um pouquinho para a segunda mas eu acredito que essa aqui vai conseguir cavar ali perfeito vamos jogar aqui agora eu estouro esse dragão aqui e ativo alfite e onyx perfeito bem tranquilo sem maiores problemas agora a dúvida é bom jogar essa pedra no vazio ativo todo mundo aqui sem problema nenhum o Krampus está com provocar então eu vou remover o provocar dele vamos ativar o Freak aqui segurei o Kunchen justamente por conta disso então eu vou ativar o Kunchen vou bater com a outra Freak vou gerar o Polvo aqui vou fazer os combos aqui e ativar todo mundo e é isso aí galera mais uma para a conta não foram seis one shots mas foram cinco uma guerra de mana é isso aí ataques finalizados fiquei ali colado no Bozox fez cinco one shots e uma limpeza fazendo seis tiros sem falha parabéns Bozox Nasgu também mandou bem Andy parabéns Mandruva é o patrão aí representando Matahari muito bem parabéns Farid colaborando sempre com as limpezas falhou numa ali mas faz parte é isso aí o nosso amigo C&A teve seu cartão cancelado então houve um bloqueio de pedras aí mas na última ele conseguiu pagar a fatura mínima ali e conseguiu finalizar o ataque dele é isso aí Ventura está fazendo seus ataques foi só um até agora e o Ragnar tem três ataques por fazer ainda ele acabou zerando um ataque dele errando dois outros enfim realmente complicado essa guerra aí tomara que você consiga se recuperar irmão e é isso aí terminando aqui minha participação estamos com cinco quinhentos e oitenta e oito Ventura na sua miguelagem está querendo pegar esse escavador provavelmente com seu Euradir e eles ainda possuem trinta e dois ataques são as defesas aí bem capengas ou seja demonstra aí uma dificuldade deles ali então podemos praticamente decretar essa vitória mas é isso galera bom minha pagou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aí dos ataques infelizmente falhei aqui contra o líder mas como vocês viram né alfric sendo revivida com mana cheio praticamente impossível de reverter mas faz parte bom bom isso galera espero que vocês gostem deixe seu like deixe um comentário aí bacana se gostou se não gostou se viu algum movimento errado se o erro foi na escolha da equipe do adversário importante é isso a interação né é isso forte abraço aí valeu como diria meu amigo Ventura né valeu 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 valeu